Ano novo, atitudes novas. A pastora bispa, missionária Isa Reis, assumiu publicamente pela primeira vez a sua tatuagem. Tatuagem essa que nós falamos lá atrás, logo quando mandaram pra gente. Quer ver como ficou? Fica aí até o final. E aí meus amigos e haters, tá começando mais um vídeo aqui nesse canal. Esse é o canal que você entra hoje e sai hoje mesmo, porque aqui eu falo aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Primeiro link na descrição. Não esqueça, se inscreva no meu canal secundário, que é um canal novo, e me ajude aí a chegar aos primeiros mil inscritos, beleza? Porque o negócio tá feio. Gente, o negócio é o seguinte, vamos falar aí desse assunto da bispa, da pastora Isa Reis, que mais uma vez me mandaram. Por isso que eu costumo sempre dizer que é muito importante você me seguir no Instagram, e também aqui no YouTube, obviamente. Por quê? Porque é lá que eu recebo as denúncias, informações e coisas do tipo. E aí uma seguidora mandou pra mim as fotos, que agora ela tá fazendo lives direto assim, com a blusa de alcinha, mostrando a tatuagem, e falou assim, Olha, bem que você falou lá atrás que ela tinha feito a tatuagem, mas andava escondida por causa do sistema, por causa da igreja e tal, 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 e que não sei o quê. Realmente você tinha razão. A gente não mente aqui, né? A gente não brinca de dar informações, de dar notícias, de desmascarar essas pessoas que gostam de apontar o dedo pros outros, mas não fazem nada daquilo que eles mesmos apontam ali, né? Mas enfim, ela mandou as fotos e tal, olha a live dela e tal, que não sei o quê, e pá, falei assim, vou lá dar uma conferida, porque eu já falei, eu não fico assistindo os conteúdos da Isa. Eu não fico vendo suas postagens e tal, porque, primeiro, que não me interessa o conteúdo assim, não é do meu feitinho, não tô dizendo que o conteúdo não presta, não é nada disso. Ela fala de Bíblia, ela fala essas coisas, então, assim, com certeza ela fala algo que presta lá. Não é porque ela errou lá atrás, não é porque ela fez coisas erradas e que tudo que ela fala não provém de Deus, não. Eu já falei aqui, ela tem muito talento pro quesito oratória, falar bem. Então, ela fala coisas que são relevantes, mas pra mim eu não sigo, então tudo bem. E aí eu fui lá ver como é que era, e aí, de fato, ela começou a fazer lives mostrando publicamente as tatuagens. Eu vou mostrar pra você como é que ficou, porque no vídeo que eu fiz, né, no primeiro vídeo que a gente fez falando sobre isso, ela derrubou o vídeo. É, ela derrubou o vídeo. Ela mandou tirar o vídeo do ar, entrou com o advogado, coisas do tipo, e tirou o vídeo do ar. É, deixei pra lá também, porque... Não interessa, né? O pessoal já tinha visto e tal, então eu quis deixar esse negócio pra lá. Mas, pra você ver que incomodou tanto ela, que ela conseguiu derrubar o vídeo. Pra agora vir e assumir a tatuagem pra todo mundo. Eu não vejo problema nenhum, tá? Não vejo problema nenhum, nenhum, nenhum. Perdão. Eu até acho que ela está certa em assumir mesmo. Se ela gosta de tatuagem, se ela acha que tá beleza, que tá bonito. Meu irmão, se você fez, é porque você tem que exibir. Porque você tem que mostrar. Agora, se for pra fazer uma tatuagem só pra você ver, você tem que fazer em local íntimo. Você não vai ficar andando aí sem roupa na rua, muito menos de calcinha e sutiã. Não vai. A não ser que seja na praia. Mas se for num lugar bem íntimo mesmo, você não vai ficar sem. Então, nesses lugares, é só pra você ver. Ou quem vai estar com você. Agora, se você faz tatuagem, braço, aqui, costa, perna, pra ser mostrado. Então, se pra ela tá tudo bem, meu irmão, viva a sua vida. Ela já não tá mais, assim, no sistema tradicional. Ela já não está mais pregando nas igrejas tradicionais. Então, é uma nova era pra vida dela. Então, tem que seguir. E ela tá mais do que certa. Eu não tenho nada contra a tatuagem. O que eu, na época, e agora vou reafirmar, quis mostrar é que ela batia contra. Ela falava contra. Ela, como eu posso dizer, ela condenava. E ela foi e fez aquilo que ela condenava. Então, na época, eu falei assim, não, peraí. Você tá condenando a tatuagem, você tá falando que isso é errado. Você tá apontando o dedo pros outros, mas você tem. Ou fez, mas deixou guardadinho pra ninguém ver, né? E achar que tá tudo certo. Não. E aí, alguém viu essa foto e tal, mandou pra gente. E a gente mostrou na época. Pra você que não sabe, as lives que ela fazia, são sempre com roupas assim, tá? Bem comportadas, assim, no sentido tradicional, tá? Não quer dizer que eu tô fazendo juízo de valor que eu não uso a roupa assim, não. Mas eu tô falando... No jeito dela, ela fazia lives desse jeito aqui. Sempre bem comportada no modo tradicional. Aqui, ó. Roupas assim, tampando todo o ombro e tal, né? Cadê? Um outro exemplo aqui. Ó. Sempre cobrindo o ombro. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Ela nunca usou roupa de manga, manguinha fina, aquelas roupas sem manga, pra mostrar aqui, além do ombro. Na verdade, é essa parte aqui, que a tatuagem dela é nessa região. Ela nunca fez isso. Ela sempre usou roupa assim, né? E o que eu achava, assim, estranho, né? Falou, não sei se tá com tatuagem, né? Cadê? Tem mais aqui, tem mais um exemplo aqui. Né? Aqui. Opa. Ó. Sempre cobrindo os ombros. Sempre, sempre, sempre. No máximo que ela fazia é... O cara desse lado aqui que dá pra... Era aqui, ó. Mostrando até aqui. Então, mas tampava o ombro mesmo assim, tá? Então, ela sempre apareceu em público com roupa de manga. Nunca mostrou a tatuagem. Eu me lembro que na época que a gente fez o vídeo, logo depois, ela tava naquele negócio de provocação e tal. Ela foi pra piscina, né? Pra piscina. Eu não sei se foi de biquíni, eu não sei o que que foi. Mas tava com uma manga fininha, porém sem a tatuagem. Aí todo mundo falou, não, você tá mentindo. Cadê a tatuagem? Ela tá na piscina e não tem tatuagem. Eu falei, gente, a coisa mais fácil que tem hoje é você tapar a tatuagem, passar base. Tem bases que são a prova d'água. Então, você consegue colocar uma base da cor do corpo. E se você tiver tatuagem, apaga. Já vi inúmeras pessoas fazerem isso. Inclusive, até pra entrevista de emprego, coisas do tipo. E isso ela fez. Colocou aqui uma base, tampou. E fez questão de botar, tipo, um biquinizinho assim. Não um biquíni que ela tava usando embaixo. Mas aqui, né, de alcinha. E ficou lá, filmando. Tipo assim, aqui, seu trouxa, não tenho tatuagem. Falei, tá tudo bem. E agora ela expõe a tatuagem pra todo mundo. Então, pra você que não viu o vídeo. Olha como ela está fazendo lives agora. Ó. Você que tava acostumada a ver as lives da Isa. Ela fazia lives com esse tipo de roupa? Assim, sem manga? Eu nunca vi. Nunca vi. É a primeira vez. Tanto é que eu fiz questão de ir lá no Facebook dela e rolar, né, as notícias pra baixo. Pra ver os vídeos dela. Nunca fez desse tipo aqui. Agora ela assumiu. Ela, tipo assim, ligou o botão. Foda-se. Dane-se. Tá certa. Tá certa. É isso mesmo. Não tem que ficar com a opinião de A, de B ou de C. Tem que ser você. Se essa é a nova fase dela, a nova versão, meu irmão, viva essa nova versão. É óbvio que vai desagradar os tradicionais antigos. Isso aí, lógico, tá na cara. Tá na cara. Cadê? Tem uma outra aqui. A tatuagenzinha. É bonitinha. Até bonita. Ficou elegantezinha. Ficou delicadinha na Isa. Ela gosta de borboleta. Não é segredo pra ninguém. Ela mesmo já falou sobre isso. E aqui, essa outra. Então, assim. Ela está... Ela fez uns testes, né, obviamente. Pra ver se ia ter repercussão. E o pessoal... Alguns falaram. Outros fizeram questão... Fingiram que não viram e tal. Pra não gerar burburinho. E não ficaram pesando ela. Ainda bem. Ainda bem. Porque... Cara, não tem porquê ficar pesando ela. Se ela usa tatuagem. O brinco. Cabelo assim. Cabelo assado. Não tem porquê. Essa é a nova versão da Isa Reis. Então, eu estou trazendo esse conteúdo pra mostrar mais uma vez. Que aqui a gente não brinca de dar informação. Aqui a gente não ataca ninguém. Que a gente não persegue ninguém. Como a própria gostava de falar. Ah, estou me perseguindo. Não. Aqui a gente traz a realidade dos fatos. Então, se você gosta de ficar apontando o dedo pros outros. Acusando. Condenando. Né? Querendo se mostrar superior. Não adianta. E você faz coisa pior nos bastidores. Você vai ser desmascarado. Não estou dizendo a pessoa que erra. Errar todos nós erramos. Agora, existe a pessoa que erra. Mas não condena ninguém. Não julga ninguém. Não aponta o dedo na cara de ninguém. Não se acha melhor do que ninguém. Não se julga superior a ninguém. Não manda ninguém pro inferno. Stop. Beleza. Ninguém vai condenar esse cara. Porque ele não condena ninguém. Ele não julga ninguém. Agora, quando você é um mero pecador. Como todo mundo. Mas condena todo mundo. Aponta o dedo pra todo mundo. Se acha o melhor que todo mundo. Se acha mais santo que todo mundo. O perfeitão. Né? A quarta pessoa da trinidade. Meu irmão. Quando você deslizar. As pessoas vão apontar pra você. Por quê? Porque você apontou pra elas o tempo todo. O tempo inteiro. Todos os anos da sua vida. Então as pessoas esquecem que elas também são pecadoras. Que elas também deslizam. E esse tipo de pessoa. Quando desliza e cai. Meu irmão. Esquece. Pra levantar. Eu digo assim. Pra levantar. No sentido. Midiático. Não na sua vida. Porque a pessoa pode estar bem resolvida. Bem resolvida. No caso da Isa ali. Ela pode estar bem resolvida com ela mesma. Tanto é que ela está mostrando as tatuagens. Parabéns. É isso daí. É isso daí. Tem que estar bem resolvida mesmo. Agora. Quanto a questão da imagem que tinha lá atrás. Esquece. Não vai ter mais. Talvez até. É o que ela quer também. Não ser associada àquela Isa lá. Porque aquela Isa lá. Apontava o dedo pra todo mundo. A Isa de hoje. Fala de misericórdia. De graça. De amor. De perdão. Né? Se está executando tudo isso. Não sei. Mas a Isa de hoje fala muito sobre isso. Né? De misericórdia. De perdoar. De empatia. Mas a Isa lá de trás. Não. A Isa lá de trás. É pra evangelizar quem é perigosa. É pra constranger mesmo. E que não sei o que. Você é jardim fechado. E blá blá blá. E mimimi. Gostava de dar aula. Gostava de casamentos. Eu vou falar pra você. Prefiro a versão dessa Isa hoje. Do que a da Isa lá de trás. Embora eu não acompanhe os conteúdos dela. Mas. O pouco que eu já vi. Depois que teve toda essa repercussão. Tá muito melhor do que antes. Lógico que os tradicionais vão falar. Não. Ela era crente naquela época. Naquela época que ela era mulher de Deus. Hoje. Tá desviada. Infelizmente é assim. Você nunca vai agradar todo mundo. Então assim. Eu fico feliz de saber que ela tá se aceitando. E tá botando pra jogo mesmo a sua versão. É isso aí. E fico exemplo pra você também. Mostre quem é você. Independente do que os outros vão pensar. Do que os outros vão falar. Do que o pessoal da igreja vai dizer. Dane-se. É melhor você viver. Do que sobreviver. É melhor você viver do que existir. Existir todo mundo exige. Agora viver. Às vezes você vive a vida do outro. Às vezes você vive a vida do seu pastor. Do seu pai. Da sua mãe. Da sua tia. Do irmão da igreja. Menos a sua própria vida. E ela parece estar vivendo a vida dela. Tá colocando a tatuagem pra jogo. E dane-se. Quem quiser falar fale. Quem não quiser não fale. E é isso aí. Quem quiser aceitar ela assim aceite. Quem quiser convidar ela pra pregar assim que convide. Quem não quiser também não convide. Tá certo? Então é isso aí. É só pra deixar aqui claro. Esse acontecimento. Porque a pessoa que me mandou. Mandou assim meio estarecido. Quero até agradecer aí que me mandou. Não vou falar o nome da pessoa obviamente. Mas é lá de Minas Gerais. Cidadezinha ali. De Santa Luzia. Muito obrigado. Por estar mandando os conteúdos pra gente. Beleza? Vou ficando por aqui. Ah e outra coisa. Esse vídeo aqui não é pra criticar a Isa. É pra na verdade falar bem da atitude dela. Que é revelar quem ela é. Revelar o seu estilo de vida. Não ficar se escondendo. Ou escondendo o que ela tem. É isso mesmo que tem pra fazer. Independentemente das nossas discordâncias. De teologia. De atitudes. Do que teve. Eu fiquei feliz que ela está revelando mesmo a sua nova personalidade. E é isso que tem que se fazer mesmo. Beleza? Vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreva aí no canal. Vamos com fé. Fiquem crentes. Valeu. Tchau, tchau.